Bom pessoal, então retornando a análise dos princípios de interpretação constitucionais, nós vimos princípio da supremacia da constituição e princípio da unidade da constituição sempre importante lembrar que normalmente esses princípios são utilizados de forma conjunta conjugados quanto a interpretação de uma determinada norma jurídica, de um dispositivo constitucional ou mesmo de uma norma legal Prosseguindo, princípio do efeito integrador O princípio do efeito integrador ele leva em consideração primeiro, que a constituição é um documento único, ou seja leva em consideração primeiramente a própria ideia de unidade da constituição Segundo, o princípio o princípio do efeito integrador ele também leva em consideração que as constituições principalmente as constituições contemporâneas cada vez mais se tornam complexas cada vez mais incorporam ideias que aparentemente são conflitantes ideias políticas, econômicas, filosóficas, sociológicas Então, em razão dessa complexidade de ideias que normalmente integram uma mesma constituição o princípio do efeito integrador ele indica para o intérprete que ele deve buscar sempre que possível uma interpretação que compatibilize essas ideias que compatibilize esses princípios esses valores constitucionais o intérprete, portanto, deve valorizar aquela interpretação que favoreça a integração política cultural social econômica para Canotírio esse princípio do efeito integrador indica que o intérprete aspas deve dar primazia na solução de problemas jurídicos constitucionais aos critérios aos pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da própria unidade da constituição então, como eu disse esses princípios veja bem eles normalmente são conjugados aqui efeito integrador com princípio da unidade da constituição vamos ver um exemplo veja a decisão trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão que versa sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na lei complementar 412 de 1995 do município de Angra dos Reis eis o teor do acórdão recorrido servidor público insalubridade município regulamentação ausência impossibilidade de concessão nos moldes pleiteanos 1 interpreta-se a constituição consoante os princípios da unidade e do efeito integrador de forma a afastar contradições e propiciar a harmonia entre as suas normas agravo de instrumento 667 499 vemos então a aplicação do princípio do efeito integrador conjugado com o princípio da unidade da constituição próximo princípio princípio da força normativa efeito integrador vemos agora princípio da força normativa da constituição o princípio da força normativa da constituição é uma criação de Conrad Hess um livrinho pequenininho mais interessante um livro muito criativo um livro que teve um alcance mundial então um livro excelente a força normativa da constituição Conrad Hess e qual seria a ideia a partir desse livro a constituição ela ganha uma força jurídica maior do que ela tinha até então a constituição era vista ou foi vista durante muito tempo com um mero documento político Ferdinand Lassalle inclusive chegou a afirmar que a constituição não passaria de uma folha de papel surge então esse livreto esse livrinho que na verdade é um grande a força normativa da constituição esse livro inclusive ele acabou também gerando a própria que nós vimos o próprio método de interpretação de Conrad Hess o método hermenêutico concretizador então veja que tem ligação com o método hermenêutico concretizador de Conrad Hess e a própria ideia de força normativa da constituição e o que o Hess dizia em relação à constituição dizia ele que a constituição ela não é meramente um documento político uma carta de intenções não a constituição é um documento jurídico e como documento jurídico é dotada de normatividade significa dizer que a constituição ela pretende conformar a realidade regular a realidade da vida naquela respectiva sociedade conformar a realidade política social muitas vezes econômica a constituição portanto não é apenas uma folha de papel a constituição é dotada de força normativa ela é voltada à concretização de suas normas ela conforma ela determina ela influencia e não é apenas influenciada pela realidade então ela influencia a realidade ela conforma a realidade daquela sociedade a realidade política a realidade social a realidade cultural a realidade econômica então veja que não é apenas a política que conforma a constituição não é apenas a sociedade que conforma a constituição não é apenas a cultura que conforma a Constituição. A Constituição tem força, olha só, para transformar a política. Para conformar. Para transformar a realidade social. Para determinar a realidade social. Para regular a realidade social. Para até mesmo mudar uma cultura. E nós vemos isso, por exemplo, em Constituições como a brasileira, Constituições como a portuguesa, que influenciam de forma mais intensa na realidade da vida, na realidade política, na realidade social, na realidade cultural. Principalmente Constituições de transição para Estados ditatoriais e Estados democráticos. O que a Constituição faz? Nada? Ela é só conformada pela realidade? Não, ela conforma, ela quer mudar essa realidade. Aquela cultura autoritária, aquele regime ditatorial. Então ela quer transformar, ela quer mudar, ela quer conformar, ela quer regular, determinar. Por isso que a Constituição é dotada de força normativa. E assim sendo, a interpretação da Constituição de suas normas deve ser voltada à concretização das mesmas. Indicando que não se deve interpretar uma norma constitucional para retirar-lhe qualquer efeito prático. Não se deve interpretar uma norma constitucional de forma a impedir a sua concretização. Não, pelo contrário. Deve-se buscar a interpretação que garanta a força normativa da Constituição de suas normas. A interpretação voltada à concretização da Constituição. Uma interpretação que viabilize que aquele dispositivo interpretado tem algum efeito concreto. Vamos ver as palavras de Conrad Hess. Veja só. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma. A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar de forma excelente o sentido da proposição normativa dentro das condições reais na realidade dominantes numa determinada situação. E veja como Canotilho complementa. Diz ele deve dar-se primazia às soluções hermenêuticas que compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais para o momento histórico a realidade que se está inserida. Isso não pode ser desconsiderado. Possibilitam a atualização normativa garantindo do mesmo pé a sua eficácia e permanência. A sua eficácia ótima. A sua concretização. Como já é a decisão do Supremo que se valeu nesse princípio da força normativa da Constituição? É cabível habeas corpus para apreciar toda e qualquer medida que possa em tese acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou ainda agravar as instituições a esse direito. Esse entendimento da segunda turma ao definir habeas corpus para assegurar a detento em estabelecimento prisional o direito de receber visitas de seus filhos e entiatos. Na espécie o juízo das execuções criminais decidida que o condenado não teria juiz à visitação visto que a prisão seria local impróprio aos infantes e que poderia trazer-lhes prejuízos na formação psíquica. A defesa, então, impetrara habeas corpus no STJ que o indeferira liminarmente ao fundamento de que a pretensão não se compatibilizava com a modalidade eleita uma vez que não ofendido o direito de locomoção do ora paciente. De início rememorou-se que a jurisprudência odierna da corte estabelece sérias ressalvas ao cabimento do RIT no sentido de que supõe violação de forma mais direta ao menos em exame superficial a liberdade de ir e vir dos cidadãos. Agora agora tem importância maior o princípio da força normativa da Constituição. Muita atenção. Seguindo. Afirmou-se que essa orientação que faz uma interpretação restritiva quanto ao alcance desse remédio constitucional do habeas corpus então voltando afirmou-se que essa orientação entretanto não inviabilizaria por completo o processo de ampliação progressiva que esta garantia ou seja ao das corpus pudesse vir a desempenhar no sistema jurídico brasileiro sobretudo para conferir força normativa mais robusta à Constituição. A respeito ponderou-se que o Supremo tenha largado o campo de abrangência dessa ação constitucional valorizando como dito a força normativa da Constituição. como no caso de impetrações contra instauração de inquérito criminal para tomada de depoimento indiciamento de determinada pessoa recebimento de denúncia sentença de pronúncia no âmbito do processo do júri e decisão condenatória dentre outros. Enfatizou-se que a Constituição teria o princípio da humanidade como norte e asseguraria aos presidiários o respeito da integridade física e moral. Então veja aqui que interessante o princípio da humanidade é um princípio constitucional. Então tendo em conta esse princípio a Constituição deve ser interpretada veja levando-se em consideração a sua unidade a unidade da Constituição a também finalidade daquele instituto daquele direito daquele remédio constitucional no caso do HC de forma a valorizar a força normativa da Constituição. Então uma interpretação que amplie o alcance do HC ela valoriza o princípio da humanidade a partir da ideia de unidade da Constituição e de força normativa. Então veja que a interpretação é muito mais complexa do que normalmente nós entendemos do que normalmente nós compreendemos. Então o dispositivo não é analisado de forma isolada. Então não se analisa de forma isolada por exemplo a Bias Corpus se analisa dentro de um contexto histórico cultural jurídico a partir da ideia de unidade da Constituição valorizando-se a força normativa dos princípios constitucionais dos direitos fundamentais e consequentemente chegando à conclusão de que o HC pode pode é até adequado que ele receba uma interpretação um pouco mais ampliativa quanto ao seu alcance. HC 10 770 01 Mas como dito esses princípios são normalmente conjugados. Então a partir do princípio da força normativa nós vamos analisar o princípio da máxima efetividade ou eficiência. Esse princípio da máxima efetividade ou da máxima eficácia é quase que um desdobramento do princípio da força normativa. Ele indica que deve o intérprete adotar dentre as interpretações possíveis aquela que garanta ao dispositivo constitucional garanta ao direito fundamental garanta a regra constitucional a máxima eficácia possível. A máxima efetividade possível. Que garanta não apenas a máxima eficácia jurídica mas também a máxima eficácia social da norma. Aquela interpretação que mais que mais promova a incidência valorize a aplicabilidade concreta da norma constitucional objeto de interpretação. É um princípio portanto operativo das normas constitucionais. O que o Notílio chama de princípio da máxima eficiência ou da interpretação mais efetiva. Então anote esses nomes. Máxima efetividade máxima eficiência interpretação mais efetiva. Vamos ver como a constitucionalista português se manifesta sobre esse princípio. Veja o que ele diz. O princípio da interpretação mais efetiva mais eficiente mais eficaz é um princípio operativo em relação a toda e qualquer norma constitucional que deve ser utilizado na interpretação de toda e qualquer norma da constituição. Como eu disse de um direito fundamental de um princípio constitucional de uma regra constitucional toda e qualquer norma constitucional está submetida a esse princípio interpretativo operativo da máxima eficácia da máxima efetividade da interpretação mais efetiva mais eficiente. Retornando com as palavras de canotinho. Então dizer o princípio da interpretação mais efetiva é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais. Embora a sua origem esteja ligada à tese das normas programáticas é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais. Em caso de dúvidas devem ser adotadas as interpretações ou a interpretação que reconheça a maior eficácia aos direitos fundamentais constitucionais. Então esse princípio ele nasce ele surge a partir das constituições dirigentes como forma de se garantir as normas programáticas maior aplicabilidade maior concretude. Interpretarmos as normas programáticas de forma a garantir essas normas aplicabilidade aplicação efetividade a máxima eficácia jurídica possível. Mas ele foi ganhando força ou ganhando mais força quanto a interpretação dos direitos fundamentais não se limitando a interpretação de normas programáticas. Como princípio operativo ele é utilizado na interpretação de toda qualquer norma constitucional mas como dito principalmente na interpretação de direitos fundamentais de garantias fundamentais para valorizar os direitos fundamentais valorizar as garantias constitucionais. Vamos ver um exemplo? Pega a Constituição artigo 5º inciso 71 que trata do mandado de injunção. Olha o que diz lá. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania. Diversas interpretações surgiram quanto ao alcance e os efeitos do mandado de injunção. Eu vou aqui destacar apenas duas interpretações. Uma interpretação que entendia que o mandado de injunção reconhecia a mora legislativa que viabiliza o exercício do direito e consequentemente declara a omissão do poder competente pela regulamentação e determina a esse poder a edição da norma faltante. Mas não viabiliza o exercício do direito. Já uma segunda interpretação diz que, primeiro, estamos analisando um remédio constitucional, uma garantia instrumental a direito fundamental. A finalidade, portanto, é proteger o direito fundamental. Logo, o reconhecimento da omissão que viabiliza o exercício do direito por si só e a determinação para que seja ditada a norma faltante pelo poder competente, ela não garante ao direito fundamental o exercício do mesmo. Então, é uma interpretação do remédio constitucional mandado a disjunção que não garante a esse remédio a finalidade para o qual ele foi instituído, que é viabilizar o exercício do direito enquanto não é ditada a norma regulamentadora pelo poder competente. logo, essa segunda interpretação defende que o mandado de junção ele reconhece a mora que viabiliza o exercício do direito, ele sinaliza para o poder ou o competente editar a norma faltante, mas, principalmente, ele viabiliza o exercício do direito fundamental. Ou seja, o órgão julgador emite uma decisão de cunho concretista. Olha lá, concretista, olha a palavra, concretista, garantindo a máxima eficácia, concretizando primeiro o remédio constitucional e, consequentemente, o direito fundamental inviabilizado quanto ao seu exercício em razão da ausência de norma regulamentadora. Então, perceba, penso eu, que essa segunda interpretação é aquela que mais valoriza a Constituição, o sistema constitucional, olha lá, unidade da Constituição, interpretação sistemática, T, ideológica, força normativa, máxima efetividade das normas constitucionais. Vamos ver agora outro exemplo a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 3943. Ação direta de inconstitucionalidade, legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública. Artigo 5º, inciso 2, da Lei 7347, de 85, alterado pelo artigo 2º da Lei 11.448, 2007. tutela de interesses transindividuais, coletivos estritos sensos e difusos, individuais homogêneos, defensoria pública, instituição essencial à função jurisdicional, acesso à justiça necessitado, definição segundo princípios hermenêuticos, olha lá, definição segundo princípios hermenêuticos, garantidores da força normativa e da máxima efetividade das normas constitucionais. Artigo 5º, incisos 35, 74, 78 da Constituição da República. Inexistência de norma de exclusividade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública. Ausência de prejuízo institucional do Ministério Público pelo reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública. Ação julgada em procedente. Então, veja que para o STF, a legitimação da Defensoria Pública estabelecida em lei não é inconstitucional. Pelo contrário, ela valoriza a força normativa da Constituição, a máxima efetividade das normas constitucionais e, principalmente, a máxima efetividade, a máxima proteção aos direitos fundamentais, como dito. Então, o princípio da máxima efetividade, máxima eficiência, o princípio da interpretação mais efetiva. vamos fechar esse bloco e já voltamos. o princípio da a a O que é isso?